Música É isso aí, vamos para mais um Fala Terratus E hoje um Fala Terratus especial Numa sexta-feira, geralmente nós não soltamos vídeos às sextas Mas é mais que quando tiver alguém especial ou um assunto diferente Que é outra pessoa falará Nós colocaremos esse vídeo às sextas, ok? E hoje nós temos a Patrícia que vai falar com a dos pais Como fazer e tratar as crianças, não só pedagogicamente Mas com brincadeiras e outras coisas, nesta quarantine É isso aí, então vamos ouvir a Patrícia e daqui a pouco nós voltamos Até mais! Olha a Patrícia! Boa tarde a todos e a todas Eu sou Patrícia Danta, sou pedagoga, moro aqui na Zona Leste de São Paulo E hoje eu venho trazer aqui para vocês um assunto bem bacana Durante esse momento de isolamento social Quarentena que estamos vivendo por conta da pandemia do Covid-19 Eu venho trazer uma dica especial para vocês Para quem pode estar em casa, trabalhando em casa e tem essa possibilidade É uma dica de planejamento, de rotina Por que a rotina é tão importante? A rotina faz com que a gente organize as atividades do nosso dia Então a gente não fica com o dia todo livre A toa, a rotina faz a gente sistematizar, programar e organizar o nosso dia a dia De acordo com as atividades que a gente precisa fazer Então se vocês têm criança em casa Programar o horário de acordar, programar o horário de dormir Sei que muitas vezes escapa, às vezes ultrapassa esse limite Mas é importante que a criança tenha essa rotina em mente O que ela vai fazer depois de acordar, o café da manhã As atividades que ela vai fazer Se tem atividades escolares Eu sei que nesse momento Algumas escolas estão mandando atividades para casa Via internet Sei que é difícil até para os pais acompanharem Mas infelizmente dentro das possibilidades que a gente tem São essas as possibilidades que estamos trazendo para os filhos de vocês E não só da criança Mas também organizar as rotinas de vocês Com propostas de exercícios físicos Propostas de organização do ambiente doméstico Que são propostas que às vezes até cedem o tempo Que a gente tem planejado Mas são importantes Momento certo para alimentação Momento certo para o descanso É importante também o lazer A comunicação, a interação com as pessoas que moram dentro da mesma casa Então assim, é necessário a gente ter esse cuidado socioemocional conosco E com as crianças principalmente Que são tão frágeis nesse momento Então é importante sempre conversar Perguntar sobre as emoções Fazer brincadeiras Se possível, e tiver quintal na casa Praticar esse exercício físico mesmo Que é tão importante para o nosso corpo Para o nosso movimento e para as crianças também da mesma forma Proporcionar momentos lúdicos de brincadeira Não estou falando de comprar nada De preparar nada muito extraordinário Brincadeira simples Como massagem, o mestre mandou Brincadeira com batata quente Trazer mesmo, resgatar essas brincadeiras Que eu tenho certeza que vocês já vivenciaram um dia Enquanto crianças Então assim gente Tentar pensar nesse isolamento social Com um olhar positivo Eu sei que é muito difícil Que às vezes bate mesmo uma tristeza, uma angústia Mas a gente tentar tirar proveito de um lado positivo desse momento Enxergar com uma lente colorida E eu tenho certeza que em breve Espero eu o mais rápido possível Tudo isso passe, tá bom? Então eu agradeço a vocês que curtiram o vídeo Que assistiram E em breve teremos novas dicas Tá bom? Um grande beijo E aí gente, gostaram das dicas da Patrícia? Ela voltará semana que vem para falar de viagens Então fiquem atentos E se der, façam o que a Patrícia falou Com crianças em casa, tudo é mais complicado É isso aí gente A gente volta no próximo Fala Terráqueos Deixem seu like, seus comentários E assistam os Pirandelos às sextas e às quartas Até o próximo Fala Terráqueos! Fala Terráqueos